Ai, amor, não era pra você estar trabalhando? Hoje não teve aula lá no centro de judô. Ih, que ótimo. Então a gente pode ir ao shopping, fazer umas comprinhas ou pegar um cineminha. Não tô afim não, mãe. É, o que foi? Algum problema? Não, nada. Hum, te conheço, Marcela. Você tá jururu. O que foi que você não quer se abrir com a mamãe? Não, mãe, eu tô bem. Só tô meio tristinho. Posso adivinhar o motivo? André. Tá tão na cara assim, é? Tá escrito na testa. Ai, mãe. Gostava tanto dele. Ei, pelo jeito ainda gosta, né, Marcela? Apesar da barbaridade que ele fez com o meu carro. Eu sei que eu não devia sentir nada por ele. Mas quem é que mandou no coração? Ele não podia ter feito aquilo comigo. Mãe, não podia. Meu amor, eu já te falei pra você não ficar assim, Marcela. Ele não merece. Mas ele parecia ser tão honesto, tão bacana, perfeito. Não existe um homem perfeito. Ninguém é perfeito. Oh, meu Deus. Mas você ainda tem 18 anos, não é? E infelizmente tem coisas que só a vida vai te ensinar. Será que eu ainda vou sofrer muito, mãe? Por um, meu amor. Eu não sei. Mas eu posso te garantir que eu vou estar sempre do teu lado pra te dar força. Qual é, Jôzinho? Beleza, irmão? Ah, beleza. Já sei, já sei. Vem filar boia, né? Filador. Não, parceiro. Vem aqui pra te pedir um favorzinho. Será que tem como eu usar o telefone do Giga? É claro, compadre. Qual foi? Alguma emergência? É, cara. Preciso ligar pra todos os ferros velhos que tem lá naqueles arredores de Bom Jesus. Ah, isso, rapaz. Ferros velhos, ué? Então, o carro do Leandro, lembra? Com aquele que bateu no ocidente? Foi parar num desses ferros velhos aí. Opa. Opa, que isso, compadre? Se é pra fazer justiça, estamos aí. Ah, mulher. Você pode usar o que você quiser, por favor. Obrigado, obrigado, irmão. Eu, sem querer pedir muito, sem querer ser chato, teria uma lista telefônica aí também? Eu vou precisar. É claro que tem, Andrezinho. É claro que tem. Ô, Wagner, leia a lista aqui, a lista do telefone aqui, ó, por favor. Rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó, tá na mão. Muito obrigado, viu? Eu vou ligar pra todos eles, até achar esse bendito carro, parceiro. Não, fica à vontade. Vamos fazer o seguinte, aproveita e fica aí, que eu tenho que ir no trailer, sabe? Tem que pegar a minha agenda, sabe? Ligar pra um técnico. Por que quebraram o meu optador? Ah, fica aí, fica aí na boa aí, tá? Na boa aí que eu já vou. Aqui, ó, Wagner, agora deixa eu vir, por favor. Ferro velho. Ferro velho. Ferro velho de ficar tão... Ferro velho guaíba. Droga, são muitos. Obrigada pela força, viu, mãe? Meu bem, só de olhar pra esse sorrisinho no seu rosto. Eu já ganhei o dia. Não é sério, é verdade. Minha filha, você não pode ficar remoendo, não. Bola pra frente, tem que reagir. E uma outra coisa que não dá certo, Marcela, é a gente querer enfiar uma pessoa dentro do nosso sonho. E o André, ele não era o príncipe encantado que você pensou. No caso, ele era o sapo. Você tá certa, mãe. Na hora de mudar, levantar esse astral. Isso, assim que se fala. E eu quero... Quero me transformar numa nova Marcela. Ai, meu Deus, não é ideia. Que tal a gente passar o dia num spa, fazendo massagem, se entrezando? Tava pensando em algo mais radical. Peraí, você não tá pensando numa tatuagem, uma... O teu pai impacta, Marcela. Não, mãe, não é nada disso. Quero assim mudar de visual. Eu tava pensando em... pintar o cabelo. Ah, eu posso ligar pro Jaclo. Não, 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 só não, não. Ah, mas você não acabou de dizer que quer pintar o cabelo? Eu quero. Mas acho que você se pintar em casa vai ser muito mais divertido. Ah, tá bom. Ah, bagunça boa dentro de casa. Lógico. Ah, então a gente precisa ir na farmácia, escolher uma tinta, não é? Você já sabe a cor? Não. O que você me sugere? Troux. Oi. O que você me sugere? Eu vou te dar um chão. Eu vou te dar um chão. Bim. Eu vou te dar um chão.